Diz-diz que o matou notar Diz-diz que o matou notar Diz-diz que o matou notar Diz que o matou notar Diz-diz que o matou notar Lomunga tu mafai amigo Tan gimbumas tahi Ai munga tu na baili e kwi Sa sempre nen lekku Ai mohon zagwa mongwi Tan gini lekmu para dios Sa esta ju di tambor Vai sen ju do dispensa ho Lomunga tu mafai amigo Sa mampus tu mangwaija Lomunga tu mafai 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 Amigo Lomunga Tumafai Amigo Lomunga Tumafai Amigo